CETV 2ª edição. Oferecimento Magis. Conheça o Tate Condomínio, seu mega home club no bairro Dunas. Infrações no trânsito. Nas BRs foram quase 70 mil multas, a maioria de motociclistas sem capacete. Segundo a MC, estacionar o veículo em local proibido é a infração mais cometida em Fortaleza. É enterrado em Nova Olinda o corpo da criança de 4 anos, vítima de bala perdida. De acordo com a polícia, o crime aconteceu nessa rua e foi uma discussão entre um casal. Polícia descobre fábrica clandestina de armas em Icó. Três pessoas estão presas. Câncer de próstata. As mortes causadas pela doença podem ser evitadas com exame rápido. O problema é convencer os homens a irem ao médico. Boa noite. Dirigir sem capacete, estacionar em local proibido e falar no celular ao volante continuam sendo as infrações mais cometidas aqui no estado. Em Fortaleza, 400 agentes de trânsito estão de olho nos infratores. Mesmo assim, a quantidade de multas não para de crescer. Quando você estiver em uma rodovia federal, preste atenção para esta sinalização. É proibido trafegar por aqui. A multa é gravíssima. 574 reais e sete pontos na carteira. As marcas estão bem em frente à sede da Polícia Rodoviária Federal. Mas em menos de meia hora, flagramos um, dois, três, quatro, cinco infrações. Além dessa irregularidade, dirigindo a contramão e no acostamento, são as três multas mais cometidas nas BRs. Essas três infrações, elas representam 20% das nossas autuações e elas correspondem a infrações de circulação. Aquelas que normalmente ocasionam acidentes. No ano passado, a Polícia Rodoviária Federal registrou quase 70 mil multas. O Detran multou mais. Foram mais de 100 mil. Em primeiro lugar, motociclista sem capacete. Multa de 191 reais e sete pontos na carteira. Veículos não licenciados e motoristas sem habilitação são as outras duas infrações mais cometidas. Nas ruas e avenidas de Fortaleza, a fiscalização é feita por 400 agentes da autarquia de trânsito. Segundo a AMC, estacionar o veículo em local proibido é a infração mais cometida em Fortaleza. Essa sinalização está sendo desrespeitada pelos motoristas daqueles dois carros aqui na rua Eusébio de Souza, no bairro de Fátima. Essa rua fica apenas uma quadra de distância da sede da autarquia de trânsito de Fortaleza. Na frente do órgão, o motorista deste carro cometeu uma infração. Quando dá a presença de vocês, tinha um veículo aqui estacionado na vaga destinada ao idoso e foi procedido à lavratura do auto. Dirigir falando ao celular e sem cinto de segurança também geram muitas multas. No ano passado, os agentes da AMC registraram mais de 250 mil motoristas. Pode parecer muito, mas se todas as infrações fossem computadas, o número seria bem maior. Irregularidades que acontecem todos os dias. A faixa de pedestre não é respeitada. O veículo está sobre a calçada e na esquina. Tudo isso contribui para um trânsito arriscado. Se todos obedecessem a sinalização, evitaria bastante acidente e outro tipo de causa que iria causar na via pública. E atenção motoristas, a partir de hoje a fiscalização de trânsito vai ser reforçada em Fortaleza. Por causa dos festejos natalinos e do período de autoestação, os agentes da AMC, Tetran e Polícia Rodoviária Federal vão concentrar a fiscalização no centro, na aldeota, beira-mar e praia do futuro. Os carros e motos estacionados em locais proibidos vão ser rebocados. 35 dias de greve e nenhum acordo. É a situação hoje da Universidade Estadual do Ceará e de outras duas universidades no interior do estado, a URCA e a UVA. Cerca de 45 mil alunos estão sem aula. E o protesto aqui na capital, na Assembleia Legislativa, continua. No rol de entrada da Assembleia, professores e alunos das três universidades estaduais permanecem dia e noite numa tentativa de iniciar negociações com o governo do estado. Eles pedem a contratação de mais professores e regulamentação de cargos e carreira. Hoje foram ouvidos por um grupo de deputados. A greve prejudicou o calendário letivo e o semestre de aulas que deveria acabar no final do mês agora está indefinido. O movimento, segundo os grevistas, é pela melhoria no ensino e na estrutura das universidades estaduais. Tanto a URCA como a URV em Iguatu foram vistoriadas recentemente pelo Corpo de Bombeiros, que atestou problemas na estrutura. O secretário da Ciência, Tecnologia e Educação Superior diz que enquanto os professores não voltarem para a sala de aula, não vai haver negociação. O município de Tarrafas, no centro-sul do estado, tem uma nova prefeita. Maria Girleuda, do Partido dos Trabalhadores, foi eleita neste domingo. Mais de 7 mil pessoas estavam aptas a votar em uma das 31 sessões. A eleição suplementar foi realizada três meses depois do Tribunal Regional Eleitoral caçar o mandato da prefeita eleita em 2012 por denúncia de compra de votos e abuso do poder econômico. Os brasileiros estão vivendo mais. É o que aponta uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. A expectativa de vida ao nascer no Brasil passou de 74,1 anos para 74,6 anos. Em 2002, o brasileiro vivia em média 71 anos. Outra boa notícia é que a taxa de mortalidade infantil caiu. Passou de 16,4 em 2011 para 15,7 ano passado. Esse tipo de pesquisa é usada como base para definir o fator previdenciário no cálculo da aposentadoria dos brasileiros. Amanhã tem nosso Ceará no CETV Primeira Edição. Rodrigo Vargas. Há três anos, Daniel estuda música. Nesse meio tempo, conheceu Luiz Gonzaga e descobriu que o Rei do Baião falava de um ambiente muito familiar. O sertão cantado em versos parecia trazer o Daniel como personagem central. E é esta identificação que podemos chamar de cultura. Amanhã, ao meio-dia no CETV Primeira Edição, vocês vão conhecer o Conselho de Pais de Campos Salles. Uma organização criada pela própria sociedade há mais de 30 anos e que atende 900 crianças que vivem em uma das regiões de pior índice de desenvolvimento humano do Brasil. E hoje é referência internacional. Veja a seguir, crime em Nova Olinda, enterrado o corpo da criança morta por uma bala perdida na calçada de casa. Dezoito presos conseguiram fugir da cadeia pública de Acaraú, a 200 quilômetros de Fortaleza. Os detentos estavam tomando banho de sol quando começaram a derrubar os portões com a grade das celas. Três presos foram espancados porque não quiseram acompanhar o grupo na fuga. Apenas dois policiais e um agente penitenciário estavam fazendo a segurança da cadeia pública. Cinco presos já foram recapturados. Enterrado em Nova Olinda, o corpo da criança de 4 anos vítima de bala perdida. A menina estava na calçada de casa quando foi atingida por um tiro. O crime chocou os moradores. Raiane Melo dos Santos tinha apenas 4 anos e era a filha mais velha do jovem Abraão Ferreira. No velório, o pai lamentou a perda. Esperar a justiça, né? Por esse caso aí, né? Foi muito complicado, a gente não esperava por isso também, né? De acordo com a polícia, o crime aconteceu aqui nessa rua e foi uma discussão entre um casal. O marido teria disparado duas vezes contra a esposa. Um dos tiros atingiu a garota, que estava sentada bem aqui, nesse ponto. Ela estava com um copinho de vrido, bebendo refrigerante. Aí na hora que a bala bateu, ela caiu, o copinho ficou lá, encostadinha ela. De acordo com a família, Raiane ficou ferida na testa. Foi levada ao hospital de Nova Linda e em seguida para o Crato, mas não resistiu. Vai deixar muita saudade, porque é muita pegada a gente. Sempre que chega na escola, um beijo de bom dia, um abraço. Até agora, ninguém foi preso, mas a polícia já tem um suspeito. Ele já responde uns 121 homicídios. E desde os primeiros momentos do ocorrido, a gente está se empenhando o máximo para dar a resposta imediata à sociedade. Um crime desse não pode ficar impune. Três pessoas foram presas na tarde de hoje em Icó, no centro-sul do estado, suspeitas de fabricar, consetar e armazenar armas. Com o trio, foram apreendidas cerca de 22 armas, entre fuzis, carabinas, escopetas e pistolas, além de material utilizado na fabricação. Daqui a pouco, câncer de próstata. Número de casos continua aumentando. A Secretaria do Turismo do Ceará divulgou hoje a estimativa para a autoestação. São esperados mais de um milhão de turistas no estado. Isso entre este mês de dezembro e o Carnaval de 2014, que será no início do mês de março. Um crescimento de 5,87% em relação à temporada de 2012 e 2013, o que deve gerar na economia mais de 3 bilhões de reais. O procedimento é simples, rápido e pode salvar a vida de muitos homens. Mesmo assim, o exame da próstata continua sendo um grande tabu. E por conta disso, os casos de câncer estão aumentando entre a população masculina. A doença pode atingir os homens depois dos 40 anos. O risco do câncer de próstata é maior em quem já tem histórico na família. O tumor que começa pequeno muitas vezes leva à morte. Em 2012, no Ceará, foram 604 casos fatais. Os especialistas não têm uma fórmula precisa para evitar o câncer de próstata. Mas há muito tempo já é possível evitar as mortes causadas pela doença. A chave é a prevenção. Com um único exame rápido por ano, é possível fazer o diagnóstico. O problema é convencer os homens a irem ao médico. Segundo o urologista, ainda existe preconceito contra o exame de toque retal. Além deste, existe o de sangue, que no entanto, não é indicado para todos os casos. Muitos homens ainda evitam, na idade correta, procurar o urologista. Alguns vêm dizendo que é a mulher que marcou para ele. Mas é importante que tenham ciência, que estão se precavendo, estão promovendo a sua saúde. Os homens estão bem informados, mas sempre tem uma desculpa para explicar por que ainda não fizeram o exame. Nunca fiz. Por quê? Porque eu não quis fazer ainda. O exame é oferecido gratuitamente na rede pública. Mas tem gente que reclama da dificuldade de conseguir agendar uma consulta. Tem médico, a gente vai para os médicos, nos postos de saúde, não tem médico. E a gente trabalha, foi mais difícil conseguir uma consulta. Quem já passou dos 40 não deve perder tempo e procurar atendimento o mais rápido possível. Bons exemplos a seguir não faltam. Eu fiz o exame do toque e do exame de sangue. Agora o povo tem preconceito, né? Não tem isso comigo não, eu quero a minha saúde. De acordo com a prefeitura, aqui em Fortaleza, o homem que precisa fazer exame de próstata deve procurar o posto de saúde da regional do seu bairro. Lá vai ser consultado por um clínico geral e encaminhado para o urologista, que atende uma clínica conveniada. Na rede pública a consulta é gratuita. CTV volta amanhã, boa noite e até lá. CTV segunda edição. Oferecimento Magis, conheça o Date Condomínio, seu mega home club no bairro Dunas.